Olá gente, meio-dia no horário de Brasília. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no meu canal do YouTube. Que Deus possa continuar abençoando você e que essa leitura possa estar te ajudando. Hoje Marcos capítulo 6, versículo 1 em diante diz assim, E partindo dali, chegou a sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam dizendo, De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem as maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Jesus lhe dizia, Não há profeta sem honra, senão na sua terra, Entre os seus parentes da sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, Somente curou alguns poucos enfermos, Impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E chamou a si os doze, E começou a enviá-los de dois a dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, Senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem as sandálias, e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes, Na casa em que entrardes, Ficai nela, Até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, Saindo dali, Sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, Em testemunho contra eles, Em verdade vos digo, Que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, Do que para aqueles daquela cidade. E saindo eles, Pregavam ao povo que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios, E ungiam enfermos com óleo, E os curavam. O tema dessa mensagem é Jesus se retira para Nazaré. Mas eu quero focar algo aqui para você. A Bíblia diz que, Quando Jesus começa a fazer milagres na sua própria terra, Eles olham para Jesus e dizem, Aquele não é o carpinteiro? Ou aquele não é o filho de José o carpinteiro? Muitas vezes, Jesus envia anjos, E nós julgamos pelo que os vimos fazer, Enquanto eram pequenos, Ou pela sua família. E assim como Jesus, Que foi julgado por ser filho de um carpinteiro, Muitos profetas também não estão tendo honra nas suas terras. Mas assim diz o Senhor, Levantarei muitos profetas por esses dias. Eles serão enviados em todos os lugares da terra. E aonde não forem recebidos, Eles sacudirão as sandálias dos seus pés, E a maldição estará naquele lugar. Então, Vamos receber bem aqueles a quem Jesus nos envia. Vamos ouvir a voz do Senhor, Porque a sua volta está próxima. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, E dar o seu like. Vejo você amanhã. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever.